Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Cadê vocês pra cima? Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Alô, Matam! É 26 anos de saudades FM Uma grande festa, com certeza Tem um grande show, aliás, diversos shows E nesta noite, uma das duplas que mais foi esperada aqui por Matam Foram eles, Jean e Giovanni Se eu falar que eles estiveram aqui, fizeram um grande sucesso Porque olha, nós estávamos com saudade, não só o Brasil E com certeza, Matam! Meninos, uma honra recebê-los aqui Matam fazendo história no retorno de vocês A gente também está muito feliz de estar com vocês aqui na Saudades Saudades de vocês, né? Acima de qualquer coisa E com certeza, muito feliz de estar com o Jean também Em mais um momento muito importante da nossa vida Mais do que carreira, uma vida junto a gente tem Então estou muito feliz de estar aqui com vocês por mais uma vez E com certeza, muito feliz de estar com ele por mais uma vez Legal! Agora as músicas de vocês foram trilhas das histórias de muitas pessoas pelo Brasil E de Jean e Giovanni? Qual é a música que marcou aí todo esse tempo de carreira? Ah, eu digo que cada música tem um significado muito importante Desde Diamante Anônimo, Fuma da Cerveja Nem Dormindo Não Consegui Esquecer Foi muito importante Convite Casamento Eu Busco Uma Estrela, enfim Mas ao meu ver, eu acho que Convite Casamento foi uma das músicas mais tocadas do Brasil E mais tocadas da carreira do Jean e Giovanni também É que não pode faltar Não pode E Se Eu Falar é uma música nova Que a gente lançou agora Que acompanha de uma certa forma a atualidade Mas também é uma música romântica também Linda música, linda música E eu vi, não só aqui na Saudades FM Como por todo o país, como eu disse Essa música está em primeiro lugar Obrigado, fico muito feliz Eu acho que o nosso intuito Não é só acertar uma música Mas é agradar o público da gente Legal, vou conversar aqui com o Jean O Jean, é um retorno aí Cheio de novidades Porque eu sei que agora, depois de quatro anos Lógico, vocês não estavam parados Mas a dupla deu um tempinho E agora, com esse retorno recente O Brasil está em cima A gente percebe aqui Por nossa, Matão Vocês são muito amados Aqui em todo o nosso país Mas quais são os projetos de vocês aí pela frente? O projeto daqui pra frente É voltar a fazer os shows Voltar pra estrada Como o Jean e o Giovanni Como você falou Cada um fez um projeto Cada um fez uma coisa Mas com certeza O mais esperado que a gente mais queria No fundo No fundo a gente queria Era estar junto no palco O Giovanni é um talento assim Que eu admiro muito Às vezes eu falo assim Que eu sou Antes de ser irmão Antes de ser parceiro Eu sou muito fã dele Canta muito É um grande parceiro E a voz simbra Não tem outro jeito É muito legal estar com ele Muito mais seguro Muito melhor E é lógico A gente tem projetos Pra gravar agora Cinco músicas inéditas E essas cinco músicas inéditas Vão fazer parte De um DVD Que a gente deve gravar agora Dia 25 de outubro Vai ser gravado em São Carlos O pessoal pode ir aí Se preparando Fazendo agenda Pra estar junto com a gente lá Sentiu falta dos palcos E aí de todos esses fãs Porque afinal As pessoas não deixaram De acompanhar vocês Com certeza As pessoas sempre Me encontravam Falaram assim Poxa, mas Não vai voltar, né? Falei, calma Na hora certa a volta E foi dessa forma Acho que quando Deus preparou O momento certo É que aconteceu a volta E eu acho que foi uma volta abençoada Se Deus quiser Vai estar fazendo muito show Montamos uma equipe Super competente De músicos Produtores Sabe? Um capricho muito grande Que a gente está tendo Com essa volta Pra exatamente Também Não deixar aquelas pessoas Que esperavam tanto Por essa volta É decepcionado Por um show Porque eu fiz um show bem legal 26 anos de Saudades FM Nós aqui com muita honra Temos o prazer De anunciar Um dos primeiros shows Depois da volta deles Jean e Giovanni Pra você Saudades Sosa o dia Madrugada Noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito Chora Depois que ela Foi embora Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Tá chato e planto na mesa Brindando com a tristeza Deus quanto a incerteza Sozinho nessa cidade Tem alguém apaixonado aí E... Êêêêêê Tchau, tchau